Olá galera do YouTube, aqui que é o TKG e hoje eu quero jogar TKG e agora a tentativa de hoje é sobre meu livro, vamos lá? Eu também doente mas dá para gravar TKG e agora? 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 E galerita Uma mão vinha pra cá Outra mão vinha pra cá Eu vou chamar de PKX Like Girls Já não esquece de se inscrever no PKX Canal PKX Canal Não 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 Agora Vamos para a câmera. Galeria do Youtube. Já vai deixar o like ainda mais. Galeria. Eu vou fazer aqui. Tipo. A câmera pequena. Tipo. Eu vou fazer. Eu acho que. Roby. 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 Não. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Que. Eu acho. Que. Espera que eu vá ali. Meu banheiro. Oh yeah. Tô. Não. Nossa. Não usualmente. Entendido. Voxo. u4. A CIDADE NO BRASIL ó ó ó agora eu vou viu gente olha esse piso olha bem galeria já vou também pintar a parede dessa cor vai ficar bem assim que o relógio é pra ficar bem assim ó 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 O que você está acontecendo? Você está falando? Ah gente! Mais uma coisa? Eu acho que vou começar o todo lá. É o que você deve fazer? Acho que vou começar o todo lá, Eu acho que não vou começar o todo lá. tá agora eu vou entrar lá em 3 eu acho que eu vou fazer o homem vou deixar para outro vídeo para não ficar muito louco e vai ter a parte 2 só que indomínio dia 3 esse vai ter que ser um vídeo então já vai se inscrevendo o comentando no facebook para eu conseguir fazer o seu papelada com a tela azul Então galera, eu acho que, se você se esqueceu, vou mandar pra cá, vou mandar a mãozinha pra lá, que eu vou achar uma de pétisca, uma like, e já não esqueça de se inscrever no pétisca. E ainda você vai ter que pétisca comente, pétisca comente, pétisca comente. E galerinha do YouTube Tchau Beijinhos dos corações Tchau, tchau Até o próximo vídeo Valeu Ui, yeee